Olá, sejam bem-vindos ao canal da Família Mello. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Hoje eu vou mostrar uma receitinha bem rápida. Eu estava, na verdade, já iniciando aqui o preparo da torta de sardinha. Pode ser que vocês já conheçam aí essa torta ou pode ser que você buscou aí no YouTube e você encontrou aí essa receitinha. Então é muito simples essa receitinha. Você vai precisar do recheio, antes só para falar, é uma torta de sardinha pequena, não é uma torta de sardinha para várias pessoas, é para poucas pessoas, tá? No máximo três pessoas, por exemplo. Não é para muita pessoa. Se você quiser para mais pessoas, eu aconselho você dobrar a receitinha. Então você vai precisar aqui de uma latinha de sardinha, tá? Eu vou usar aqui essa sardinha com óleo, tá? Comum. Mas você pode escolher outra se você quiser. Eu vou usar aqui milho, tá? Em conserva, molho de tomate. Essa daqui, esse aqui eu sempre uso nas minhas receitinhas. Sempre uso nas minhas receitinhas esse molho três em um da Grão Fino, que é uma delícia. Aqui eu já coloquei dentro, não consegui mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a massa. A massa você vai usar, eu vou deixar aí na descrição. Você vai precisar de um copo, tá? De 200 ml de leite integral, se você quiser usar. Pode usar outro leite, mas você pode usar integral. Você vai usar um copo de 200 ml, tá? E meio de farinha de trigo. Você vai usar mais ou menos metade, um pouco menos da metade, se você quiser colocar na massa, de amido de milho para massa. Se não quiser, não precisa usar. Aí você completa com a farinha de trigo. Você vai precisar de dois ovos e você vai precisar também colocar o sal a gosto. O sal, eu vou colocar mais ou menos uma, duas pitadinhas de sal. Ainda não coloquei aqui nessa massa, tá? Mas é o que você vai precisar para essa massa da torta de sardinha, tá? Agora eu vou preparar aqui o recheio e vou mostrar para vocês agora. Aqui eu limpei a sardinha, misturei. Não coloquei toda a latinha de milho, eu coloquei só um pouquinho. Coloquei mais ou menos umas três colheres de milho. Coloquei também, não pode faltar. Essa é uma dica aí, esse molho 3 em 1 da Granfino. Não é propaganda, mas eu não encontrei de outra marca. Por isso que eu estou falando para vocês, esse aqui da Granfino. Outra pessoa aí no canal, alguém comentou aí, eu esqueci agora o nome dela, que ela acompanha aí o canal da Família Mela, ela comentou que ela já conhece esse molho. É uma delícia. Aí pronto, aí você coloca o que você quiser. Você mistura aqui. Pode botar cebolinha, pode botar coentro, colocar também orégano. Eu coloquei manjericão aqui. Misturei um pouco de manjericão. É o que eu tenho aqui. Pronto, você separa. Vou tapar aqui, né? Aí agora, vamos no preparo da massa. Você já reservou, só agora preparar a massa. Mais duas pitadinhas. Mais ou menos. Depois eu vou experimentar, mas é a gosto de vocês. É a gosto de vocês. Pronto, família. Já lá tinha, então, a massa liquidificador. Eu estou usando a farinha de trigo com fermento, mas, se você quiser fazer sem fermento, fica ao critério de vocês. Se você usar sem fermento, isso é preciso de passar para vocês. No final, quando vocês baterem no liquidificador, só no final, vocês acrescentem aí uma colher, tá? Mais ou menos, meia colher daqui de sopa, vocês acrescentam de fermento. Para crescer a torta, mas fica ao critério de vocês. E como eu disse, repetindo, o amido de milho, conhecido como maisena, se vocês quiserem colocar, vocês colocam. A minha receita aqui, como eu tinha maisena, eu coloquei. Eu untei também, tá? Vou jogar aqui no meio. É uma forma pequena, tá vendo? É uma forma de pudim, porque eu estou sem forma. A minha forma de bolo estragou. Se vocês quiserem colocar só um pouquinho de massa e depois colocar um pouquinho do recheio em cima, tapar, fica ao critério de vocês. E eu vou fazer tudo misturado. Eu vou jogar aqui, porque vai cair de qualquer maneira, vai se misturar na massa. Tá vendo? Eu vou jogar tudo aqui. E com certeza vai ficar deliciosa. Tá vendo? Ela vai se misturar. Se você quiser fazer assim, dessa maneira, eu coloquei a tela de vocês. Não vai interferir em nada. Vai ficar gostosa do mesmo jeito. Aí, enquanto eu estou aqui, eu deixei ali o forno pré-aquecendo a 180 graus. Eu não sei mais ou menos, eu não sei muito bem quando vai ficar não, porque às vezes o meu forno pode ser que fique menos de 30 minutos, ou 30 minutos, eu não sei. Mas aí você vai na sua casa, aí você vai olhando. Você vai vendo aí, vai espetando o garfo. Só você deixar a dica, pra não dar errado, deixa pelo menos 15, 20 minutos. Passando desse prazo, não tem como dar erro. Você fazendo tudo certinho os ingredientes, não tem como errar. Tá? Então agora eu vou botar aqui no forno, e depois vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Até daqui a pouco. Ficou pronta. Vou tirar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ainda tá quente, ficou bem recheada, tá? Talvez vocês não consigam ver, porque ela tá bem molhada, porque eu exagerei. Eu exagerei no molho, tá? Se vocês quiserem, na hora de fazer, não exagerar. Mas eu acho que fica gostoso, assim, com bastante molho. Ah, vamos comer então um pedacinho pra ver como que ficou essa torta, família. Vou cortar um pedaço aqui. Para experimentar. Vou tirar somente um pedacinho. Mas ficou ótimo. Gostou dessa receita, família? Não deixe de deixar o seu like aí embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sino de notificações. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.